Música Um projeto de preservação da vida vegetal no arquipélago norueguês de Svalbard guarda mostras dos quatro cantos do mundo, inclusive do Brasil. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa enviou para lá sementes de milho e arroz armazenadas a uma temperatura de menos 20 graus. Elas vão garantir a segurança alimentar das futuras gerações e estarão também armazenadas no banco de sementes da Embrapa aqui no Brasil. A redação da NBR foi ver esse trabalho e mostra nesta reportagem. Sementes de milho e de arroz armazenadas no banco global de sementes de Svalbard, na Noruega, a 20 graus abaixo de zero. O que lá é fácil obter na temperatura ambiente, aqui para a gente, a gente tem que colocar nas nossas câmaras. Apesar que a gente tem aqui um clima seco e que é bom para a preservação das sementes em Brasília, mas a gente precisa de resfriar essa semente a menos 20 graus, o que lá se faz naturalmente. Essas coleções estão aqui também nos nossos bancos da Embrapa, ou seja, lá é uma réplica, uma dupla réplica que a gente tem dessas coleções de milho e arroz. Guardar essas espécies brasileiras no maior banco de sementes do mundo é garantia de segurança alimentar. Essa é uma preocupação antiga da humanidade, a Embrapa. Como instituição que trabalha nessa área, tem essa missão no nosso país, de preservar essas sementes. O Banco Global de Sementes, na Noruega, recebeu 264 amostras de milho e 540 de arroz, enviadas daqui do Brasil pela Embrapa. Por que foram escolhidas a de arroz e de milho? São alimentos que compõem a cesta básica de vários povos e também está na base da indústria de alimentos de todos os países. As sementes vão ficar armazenadas por lá pelo tempo que for necessário. A gente espera que para sempre, de preferência que elas nunca sejam usadas, mas, se caso precisar, elas vão estar lá como garantia da alimentação dos povos. No Brasil, a Caixa Forte de Conservação de Sementes fica aqui. Na Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. É o maior banco de sementes do país e da América Latina e conserva sementes a 20 graus, abaixo de zero. Atualmente, o Banco Genético Vegetal tem armazenadas 120 mil amostras de cerca de 680 espécies. Por este laboratório, passa toda a coleção de base das sementes do país. São 50 pesquisadores que se dedicam exclusivamente ao processo de armazenagem. O material chega assim, em pequenos pacotes. As sementes são conferidas, analisadas e depois desidratadas. Após esse processo, recebem um registro de origem e são armazenadas em envelopes de alumínio. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma amostra de milho que chegou em 1988. São 24 anos que essa amostra está congelada e com uma germinação muito boa. Nós estamos avaliando esse material. Quando a gente detecta que o material perde um pouco a sua viabilidade, a gente encamina uma amostra para a Embrapa Milisorgo, lá em Sete Lagoas. Eles plantam novamente e devolvem o material com melhor qualidade para ser novamente armazenado. Em breve, um novo banco genético da Embrapa vai ser inaugurado em Brasília. Com uma área de 2 mil metros quadrados, vai ter capacidade para armazenar 750 mil amostras de sementes. É alimento garantido para várias gerações. Vai permitir com que a gente estruture a conservação de sementes no nosso país. Não só as sementes que hoje estão na Embrapa, também das universidades, empresas estaduais. Ou seja, será o nosso Svalbard, o Banco Brasileiro de Sementes, que também vai estocar, além das sementes, vai estocar também micro-organismos e células animais. Legenda Adriana Zanotto